No tutorial anterior, exploramos a diferença entre matrizes retangulares e matrizes radiais. Vamos ver agora como é que nós criamos uma matriz retangular, mas desta vez não regular, ou seja, em que a distância entre os pilares não vai ser exatamente igual, portanto não vai ser uniforme entre eles, quer na horizontal, quer na vertical, mas vai ser irregular, ou seja, eu posso tanto ter um alinhamento que dista do anterior 3 metros, como do seguinte dizer que dista 4 metros. Então vamos ver como é que nós podemos definir esta distância entre estes elementos, de forma que eles sejam irregulares. Portanto, eu tenho aqui uma matriz retangular regular, portanto temos uma distância de 5 metros entre o V1 e o V2, que é exatamente igual à distância entre o V2 e o V3, exatamente igual a de V3 e o V4, e depois a distância na horizontal entre o H1 e o H2, que é 3 metros, que é exatamente igual à distância entre o H2 e o H3, e por aí adiante. Vamos supor então que eu crie valores totalmente distintos de distâncias entre estes elementos. Para isso, vamos começar por configurar a minha matriz estrutural, portanto tenho que vir aqui no menu Ribbons a Drafting, e de seguida clico em Properties e seleciono a opção Gridlines. Ao selecionar a opção Gridlines, ele vai-me abrir uma caixa de algo, pelo menos eu assim o esperava, onde nós já conhecemos estes parâmetros que temos que definir, um que nós não exploramos até agora, foi este último que diz Uniform Step. Uniform Step quer dizer a distância entre cada um dos elementos estruturais, entre cada uma das linhas que compõem a minha matriz estrutural. Se eu desativar esta opção, reparem que ele vai-me bloquear a distância entre linhas da grelha horizontal e da vertical, portanto, se eu clicar aqui, ele volta-me a ativar e já me permite alterar estes valores livremente. Portanto, isso quer dizer que eu não estou a definir um valor uniforme, estou a definir um valor, portanto, passo a passo. Para isso, então vamos definir quantas linhas é que vamos ter na horizontal e quantas linhas é que vamos ter na vertical. Portanto, vamos ter na horizontal, vamos aplicar 4 linhas e na vertical vamos-lhe aplicar 3 linhas. Depois temos aqui as opções Step in Primary Direction e Step in Secondary Direction. Vamos ver então o que é que isto quer dizer. Atenção, peço desculpa, eu aqui tenho que pôr os valores exatamente ao contrário daquilo que eu penso. Nós temos que pensar ao contrário daquilo que aqui está. Depois, então vamos ao Steps in Primary Direction, que eu já tenho aqui uns valores que eu vou eliminar dois deles. Portanto, quando trabalhamos pela primeira vez, os valores aparecem desta forma e isto define a distância do primeiro tramo. Atenção que é a distância. Eu aqui selecionei Steps in Primary Direction, quer dizer, é a distância entre linhas verticais, ou seja, que corresponde à distância de cada tramo de linha horizontal. Para isso, então, eu vou definir o primeiro tramo. O primeiro tramo eu vou-lhe dar 5 metros, pode ser. De seguida, vou fazer Insert. E no segundo, já não vou dar 5 metros, vou-lhe dar 2 metros e meio. Vamos supor que temos aqui uma zona onde vai haver uma escada e aqui corresponderá ao restante edifício. Faço OK e agora vamos configurar a distância dos tramos na direção secundária, ou seja, na vertical. Eu vou eliminar este valor que aqui está e vou dar ao primeiro valor 4 metros. E se eu quero inserir um novo valor, faço Insert e ele diz-me o segundo tramo. E neste caso, em vez de 4 metros, vou optar por 6 metros. Faço novamente Insert e no último deles, vamos pôr aqui 4 metros e meio, só para ser diferente. Vamos pôr o valor dos dois restantes. Portanto, eu tenho 3 tramos na vertical com 4 metros, 6 metros e 4 metros e meio. Faço OK e de seguida faço OK. Configurei a minha matriz irregular, mas eu ainda não a inseri no meu desenho, para isso tenho que a inserir. Para a inserir, só tenho que ir a Tools, Gridlines e Place. E de seguida aparece-me um retângulo a solicitar onde é que eu quero colocar a minha matriz estrutural, neste caso irregular. Portanto, basta-me agora clicar num ponto e imediatamente aparece a minha matriz estrutural devidamente configurada. Em que temos a distância entre as linhas verticais, que era o primeiro parâmetro que nós definimos. Portanto, tínhamos 5 metros e 2 metros e meio. E depois na vertical, 4 metros, 6 metros, 4 metros e meio. Portanto, corretíssimo. Portanto, tínhamos 5 metros e meio.